Olá pessoal, a atualização de outubro, volume 1, já está disponível e o link para baixar grátis está aqui na descrição do vídeo. Aí aqui no site continua com 3 opções de download, primeira parte única, segunda parte única também, aqui no Google Drive. O Google Drive infelizmente tem limite de download, aí eu vou deixar um vídeo no card para ajudar vocês. E a terceira opção é dividida em 3 partes, quando o terminal download tem que extrair, porque está compactado, aqui estou usando o enra para extrair. Pessoal, agora eu vou mandar aqui um salve para as pessoas que estão ajudando com o Pix. Christian Mello, Dermerson Lira, Nathan Tiel, Alisson Carneiro, John Anderson, Jefferson Alfonso, Expedito Furtado, Leandro Santana, Felipe Lopes, Guedes Satti, Emanuel Souza, Joss Leandro, Mazuki Welker, Quitéria Enedilza e Anderson Coelho. E é só isso pessoal, para mais vídeos como esse, inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima atualização. E até a próxima atualização.